A vida que eu vivo aqui, eu vivo crendo em Jesus É o Cristo vivo, Filho de Deus, que me amou e se entregou para mim Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim Ele foi preparar para mim um lugar na presença preciosa do Pai A minha alma selou com o Espírito Santo de amor, de amor Já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim Já não sou mais eu, é Cristo que vive, Cristo Ele vive em mim